Concordância verbal é importante, não só na prova em si, mas no nosso dia a dia. Verbo concorda com seu sujeito. E sujeito, naturalmente, na construção de uma frase, fica na frente do verbo. Porém, o brasileiro adora inverter, ou seja, começar a frase pelo verbo. E é aí que acontecem problemas. Por exemplo, aqui, compareceram à reunião todos os diretores. Todos os diretores compareceram. Ainda faltam dois exercícios. Dois exercícios estão faltando. Já vi manchete de jornal dizendo assim, aconteceu dois acidentes na Avenida Brasil. Na época eu brinquei, não foram dois, foram três. O terceiro, obviamente, foi de concordância verbal. O problema foi inversão. É bom lembrar que dois para cima é plural. E se foram dois acidentes, o correto é aconteceram. Mesmo invertido. Aconteceram dois acidentes. Então, cuidado. É muito frequente nós errarmos na concordância quando há uma inversão. Narrativa de jogo de futebol. Fulano, quanto é que falta para acabar o jogo? Lá vem, falta... Gente, se ele usar falta ou está faltando, só se for um minuto. Dois para cima ele vai errar. Faltam dois minutos. Estão faltando cinco minutos. E assim por diante. Então, não esqueça. O verbo concorda com o sujeito esteja onde estiver. Cuidado quando você fizer uma inversão. Do tipo, por exemplo aqui, para não ser rebaixado, são necessários, no mínimo, 40 pontos. Quer dizer, 40 pontos são necessários. É isso aí. Abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri